Clara Maia, ex-participante do PowerCupo, aponta a falta de transparência no reality. Bem-vindos ao canal, já deixa seu like e se não for inscrito, se inscreva. Especialmente na temporada de 2022, o PowerCupo Brasil tem gerado dúvidas, dentro e fora da casa, sobre sua transparência nas provas e mais dinâmicas. Clara Maia, que foi finalista da quarta edição, deixou claro que não sente segurança na lisura como um todo. Em entrevista ao podcast Minicast, a mulher de André Coelho foi direta ao afirmar que não acredita na honestidade da produção do reality show de casais. O PowerCupo é extremamente tendencioso em todos os aspectos. Em todos os aspectos, todas as provas dão para ser burladas de um participante para o outro. Não são provas que acontecem simultaneamente, com todo mundo vendo. A influenciadora enxergou que há oportunidades para a Recoa manipular a favor de algum casal ou para prejudicar algum deles. Simplesmente, tem umas provas que são um baldinho aqui, a pessoa aqui, cuspir no baldinho. Se a produção quiser colocar o meu balde lá na casa do caralho ou perto de mim, sabe, são coisas que dão para ser burladas. Que são burladas? Clara ainda lembrou que, por causa de suas percepções, acabava recebendo chamadas de atenção por expressar isso no confinamento, porque as provas são extremamente questionáveis. E aí quando eu questionava, brigavam comigo e falavam, você não pode questionar isso. Como assim eu não posso questionar? É uma coisa que não está transparente. Há também ex-participante do de férias com o ex, sem citar nomes, concluiu que um casal foi levado à final por uma mudança de regras inesperada. Coincidentemente, foi o que rolou com Nicole Baus e Marcelo Bimbi, que venceram naquele ano. Eles mudaram a última regra, a regra da final, eles botaram a informação no site, x pessoas perderam a prova, eles trocaram o formato da final. Como assim? Isso é absolutamente absurdo, pontuou Clara Maia. Até mesmo a edição, por fim, foi alvo das teorias. Eu nunca vi sequer um programa inteiro de tanta angústia que me dá assistir, de tão tendenciosa que é a edição. A gente fez um grupo de amigos muito maneiro lá dentro. A gente brincava o dia inteiro, mas ninguém passava isso.